Você vê como tudo dá pra... Depende da narrativa, né? É, claro. Tinha um amigo meu que eu perguntava, ele tava começando a trocar de carro rápido, aí eu falei, cara, mas o que você tá fazendo? Ele falou, eu sou executivo de fronteira. O que que é? Ele é moambeiro, ele pegava coisa no Paraguai e fazia... Aí ele falava que ele era executivo de fronteira. Executivo. A gente tem uma meta mais ou menos de tanto. Você recebe três leads por dia. O que que você faria? Deixa desenrolar. Claro. Cara, tem base? Eu acho que pra mim, a melhor respostas que existem de vendedor que eu falo, eu acho, claro, tem um conjunto de coisas, faz teste complementar, mas pra mim, o que é mais difícil de achar, é quando eu peço pro cara, eu falo assim, ó, vamos fazer uma simulação aqui, ou eu faço uma pergunta dessa, olha, você precisa fazer 20 ligações, só que vem três dias por lead, o que que você faria? Pra mim, o cara que eu falo, pô, esse aqui, ele entendeu o jogo. É o cara que ele começa a fazer um monte de perguntas. A maioria dos vendedores que você contrata, você pede pra fazer, o que que eles ficam fazendo? Respondendo. É um monte de argumento. Não, porque, olha, esse copo, na verdade, esse copo, esse braço aqui, ele fica cagando argumento, se eu não tenho lead, eu vou ligar pra planta, eu vou... Cara, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Como que você faria com isso aí? O cara fica cheio de argumento. Ele começa a perguntar, tá, mas em geral, qual que é a taxa de conversão? São 20 ligações que eu preciso fazer? Tá, tem base? Eu vou ter base? Ele começa a fazer isso. Começa a fazer perguntas. Cara, isso você vê, cara, esse cara é maduro. Por quê? Porque pra mim, o maior segredo de vendedor fantástico é o cara que faz pergunta boa. e você não vê vendedor fazendo pergunta. Não vê. Não vê porque é natural do ser humano ser podado pra perguntar. Então, desde a infância, a gente é podado pra perguntar. Pode perceber. Criança pergunta muito, para. Adolescente pergunta muito, o cara, para, deixa a gente embora. Aí vira adulto, pergunta muito, é chato. Então, assim, a gente, quem pergunta é considerado chato. Quem pergunta é considerado chato. E o vendedor, na outra ponta ainda, ele é treinado pra ser apaixonado pelo produto que ele vende. Então, ele fica cheio de argumento, meu amigo, o cliente vende pra você. Se você fizer a pergunta certinha, ele vende pra você. Ele fala o que ele não quer de jeito nenhum. Ele fala o que ele gostaria. Ele fala o que ele está pretendendo. Ele fala o que ele já teve de experiência. Ele fala se ele já viu em algum lugar. Então, essas informações, ele passa pra você. Só que a gente pergunta muito pouco. Então, o vendedor bom, pra mim, é a hora que você faz uma simulação ou joga um desafio com ele e ele começa a querer entender através de perguntas. Esse vendedor, ele tem que ser um bom perguntador. Esse centro chanopro. O Concer, você me trouxe aqui mais um livro seu. Obrigado. Aqui é autografado. Top demais. Mostra acelerado. Mostra acelerado. Melhor definição. Adorei, adorei. Mostra acelerado. Que, ó, vendedor bonzinho não fica rico. Qual que é a grande lição, a essência do livro? Como assim? Vendedor bonzinho não fica rico. E esse livro, ele vem de uma base de um vídeo, que é um dos vídeos nossos mais famosos lá no YouTube, que é o vendedor bonzinho não vende. Que é falando o que fazer com o cliente que fica te enrolando. Então, no final, acabou sendo isso. Então, tem um passo a passo bem legal. E aí, por que, gente? O primeiro livro meu, o Vendas não Corre para Casa, ele é um manual. Então, como contratar remunerar? É um manualzinho para gestor e para vendedor. Então, é um manual mesmo de consulta. Só que, aí você pode também falar com a mesma propriedade. Conforme você vai aprofundando em vendas, e aí eu faço aí cento e poucas palestras por ano, uns oito anos. Então, a gente faz briefing, conversa. O que que eu faço a mesma pergunta, Marco? Para todos os briefings no final, que é o que que os melhores fazem que os piores não fazem? Essa é o que eu entendi. Eu quero o que que os melhores fazem aí. O que que é a resposta? Eu achei que eu fosse conseguir escrever um livro só disso. Só que, na verdade, a resposta é sempre a mesma. O que que é? Atitude. Porque você fala, mas não tem... Não, cara, o conhecimento do produto não tem muito. Você for conversar com os Luís, Luís praticamente conhece a mesma coisa. Aonde que tá? Tá em atitude. E aí, eu relotei muito tempo. Porque eu sou um cara muito técnico, eu gosto muito de entender passo a passo. E eu fui entender que, no final das contas, o que dificulta é... Quando o cara é muito baixo pro médio, a técnica tira. Mas do médio pra cima é atitude. É atitude. Mano, olha pra nossa rede. Olha pra gente. Pega toda a sua... Desde quando você foi menino na escola até agora. Dentro desse ciclo todo de pessoas que você conhece ou tem acesso. Eu vou ser um cara muito inteligente, mas provavelmente tinha gente mais inteligente que você nesse ciclo. Ah, sempre teve. Eu não sei como é que eu formei no colegial. Vou ser sincero. Eu não sei como é que eu formei. Numa guerra. Não, na verdade, eu sei. Quer que eu te falo como que eu formei no colegial? Porque desde a adolescência eu sou empreendedor. Então eu fazia benchmark nas provas. A festivagem é colar. Eu fazia benchmark, pô. Você vê como tudo dá para depender da narrativa, né? É, claro. Tinha um amigo meu que eu perguntava que ele estava começando a trocar de carro rápido. Aí eu falei, o cara, mas o que você está fazendo? Eu sou executivo de fronteira. O que que é? Ele é bombeiro. Ele pegava coisa no Paraguai e fazia. Ele fala que ele era executivo de fronteira. Eu acho que 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 e aí essa piada minha, né? Eu fazia benchmark e esses dias a minha esposa ali que falou, amor, o João Pedro vai nascer. Você vai poder fazer essa piada, mãe, não. Eu parei, pai, é tipo, é mesmo, né? Porque eu não sei quem quer com o João Pedro. É verdade, vou ensinar isso pra ele. Mas eu estou num dilema, né? Vai dar, vai dar. Se ele terminar mais ou menos igual o pai, assim, já tá bom. Vai tá bom, vai tá bom. Mas no final dos contos, não é isso? É. Você olha as pessoas e fala, cara, não é o nível de conhecimento. É atitude. E aí, como que eu fui ver? Eu fui olhar pra minha vida. Eu falei, cara, eu fui um aluno mediano pra baixo. Eu comecei com venda, eu fiquei nos meus primeiros cinco, seis anos como atividade de vendedor mediano pra baixo, sempre o terceiro, quarto, terceiro, quarto, mas longe dos da ponta. O que que foi essa virada minha? O que que foi dessas mais de cem, tem poucas empresas por ano, todos os anos que a gente pergunta. O que que pega você? Pega o Léo, né? Pega as pessoas que construíram a vida através de vendas. O que que essas pessoas têm? Existem esses quatro motores. O que a gente fala que é o primeiro, que é nível de consciência, inconformismo, disciplina e consistência e preparo. É isso daqui. Porque se você para com um desses motores, você vai andando cada vez mais de lado. Até conforme você vai parando, você vai andando pra trás. Então, o que que é nível de consciência? É olhar pro lado e falar assim, tem alguém fazendo melhor que eu? Tem alguém que tá ganhando o que eu gostaria, que é reconhecido do jeito que eu gostaria de ser reconhecido, que tem uma vida que eu... É parar e perguntar sobre isso. Essa é a primeira coisa. O nível de consciência também é tomar um simancol do tipo, cara, em fechamento eu sou ruim, vou melhorar. É, mas isso ele vai ter depois. Tomar consciência do que ele é ruim? Isso é depois. Isso é depois. É a primeira coisa, é entender essas perguntas da vida, que é mais fácil você responder, do que sobre o que você é ruim. Porque é difícil você... Você tem que ter um nível de bom senso ou não se ensina em curso. Então, isso já é um pouco mais difícil. A primeira é olhar e falar assim, tem alguém que tenha a vida que eu gostaria de ter, que ganha o que eu gostaria? Tem alguém dentro da empresa que é reconhecido, da maneira que eu gostaria de ser reconhecido ou ganha o que eu gostaria de ganhar? Quando você começa a fazer essa pergunta, é o primeiro nível de consciência. Por quê? Porque o que você não sabe para você não existe. Então, por que a maioria das pessoas acha que não dá para ganhar dinheiro com vendas? Porque o círculo dela, o nível de conhecimento dela, as pessoas que ela conhece, que ela tem acesso, que são vendedoras, só bateram até ali. Então, ela toma como verdade do mundo aquilo. Quando você começa a se perguntar, tem alguém? Você nem sabe o que ele faz diferente de você. A primeira, tem alguma coisa diferente? Essa é a primeira. Porque quando começa a mostrar que tem alguém melhor que você, que está em uma situação que você gostaria de estar, não é que é melhor, que você gostaria de estar, gera o segundo motor automático, que é o inconformismo, que é ele que gera ação. Motivação, para mim, não gera nenhum tipo de transformação. O que gera, para mim, é inconformismo. Porque a motivação, exemplo, 31 de dezembro, pula onda, se veste de amarelo, come romã, ah, o ano que vem eu vou fazer, eu falo que é o dia mundial da mentira, né? Como todo mundo mentindo, 31, o ano que vem vai ser. Quantas pessoas fazem promessa dia 31, extremamente motivadas, e faz cinco anos que a pessoa devia ter terminado três anos atrás e nem começou. Então, a motivação, para mim, ela não gera transformação. para mim, é o inconformismo. E o inconformismo é o ato de você não aceitar o incômodo. Então, quando você olha para alguém e fala assim, cara, aquele cara está na posição, o cara está a metade do tempo que eu estou aqui na empresa, como é que esse cara vende mais do que eu? Isso gera incômodo. Mas o inconformismo é quando você não aceita o incômodo. E o inconformismo, você começa a se mexer mesmo sem ferramenta. Exemplo, quando você começa, às vezes você exagera uma semana e começa a ficar inchado. Domingo, você fala, vou fazer regime. Você nunca fez regime. Como você começa? Sei lá, não vou comer nada. Você nem sabe como vai fazer. Só que você começa a ter algum tipo de atitude. O inconformismo já era o terceiro motor que é a disciplina. Porque o cara que resolveu não mais estar ali, olha, não quero mais ficar em quinto, não quero mais não poder pagar um hospital para minha mãe, não quero mais poder ajudar quem eu não consegui ajudar quem eu amo, porque eu não ganho dinheiro. Quando você decidiu aquilo, você vai continuar. Mesmo errando, mesmo chutando, mesmo tomando um monte de não. Você vai. É natural, porque você não quer voltar para lá. Você não sabe como é para frente, mas você não quer voltar para lá. Isso é a disciplina. Disciplina é fazer quando você está sem tesão de fazer. É para isso que serve. E a disciplina vai gerar o último, que as pessoas invertem e acham que é o primeiro que é preparo. O preparo, Marcos, é o último. Por que o preparo é o último? Porque qualquer pessoa, eu, você, se a gente sentar aqui, organizar um pouco, quem está escutando, para fazer 20% a mais, a gente não precisa de uma linha de livro a mais. A gente precisa de um ensinamento, não precisa de uma mentoria a mais. A gente precisa aumentar ou mudar algum tipo de atitude. Para fazer mais do que isso, claro, você tem um conjunto de habilidade, tem ferramenta, tem essa, você tem um conjunto, mas para fazer 20% a mais, você não precisa. Então, o preparo é a última parte. É a hora que você está fazendo com o volume necessário, aí você procura saber se você está fazendo bem feito. Só que por que ele não para de crescer, as pessoas que deixam os quatro motores? Porque o preparo volta e acelera o primeiro motor, que é nível de consciência. Quanto mais você se prepara, mais ferramenta, mais maneiras você sabe, aí consciência gera disciplina. Então, o livro é um resumo sobre como que eu fiz e como que a gente deixa esses quatro motores funcionando aí. Então, o livro é um resumo